pra conversar com vocês. Então, vamos lá, né? Maravilhosas, bom dia! Nossa, vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Vim aqui esclarecer algumas coisas, né? Dos bafões aí, né? Que tá rolando. Não tem jeito, eu vou ter que vir aqui pra... Assim, em geral, assim, tá? Vou falar por geral, pelo que eu tava lendo ontem, né? Do que uma galera que tá falando. Gente, eu nunca falei que eu namorei o Felipe. Nunca, nunca disse que a gente tava namorando. Eu disse que a gente tava se conhecendo e, quem sabe, poderia rolar um namoro, mas eu nunca disse que eu tava namorando o Felipe, tá? Ou seja, nós nunca fomos namorados. Primeiro ponto é esse. Também é o assunto da amante, né? Tem gente me chamando de amante. Não sei de onde vocês tiraram isso, tá? Mas, não sou amante, então, isso não vai colar, tá bom? Nem do Dudu e nem de outra pessoa. O assistente do Léo Dias me procurou, perguntando se eu estava namorando o Dudu. Eu confirmei e falei que sim, que a gente estava namorando. E foi somente essa pergunta, somente esse assunto que ele quis saber. E eu respondi e tals. Eu sou muito aberta com a imprensa, sou muito aberta com vocês também. Não tem porquê esconder, não tem porquê mentir, não tem porquê negar. A conversa, o Léo Dias fez a publicação no Instagram dele, falando que eu tinha confirmado, enfim. E aí, logo em seguida, ele falou com a ex do Dudu. Eu também não entendi o porquê, porque, tipo, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Depois falou o que quer, né? Então, assim, o Léo não me perguntou sobre esse assunto. Mas, como eu tô envolvida, eu preferi vir aqui esclarecer pra vocês, né? A história verdadeira não foi bem a que foi passada, a que foi contada. Tô indo pro desfile das campeãs no sábado. No carro tava Dudu, eu e Vanessa. E aí, assim, a gente ia pro hotel, deixar o carro no hotel, pegar a van, pra gente ir pro camarote. Assim que nós encostamos o carro na porta do hotel, a gente nem chegou a descer, graças a Deus, porque a vergonha ia ser maior. Gente, sério, a minha alma ia estar até lá, me procurando, até agora, pra voltar pro meu corpo. A gente nem tinha descido do carro ainda. De repente, eu comecei a ouvir, né? Tipo, chute, pancadas e gritaria, xingamentos de fora do carro. Então, assim, o negócio foi horroroso, assim... Meu Deus! E eu desesperada dentro do carro, né? Assim, eu fiquei, assim, impressionada com aquilo que eu tava vendo. E nós sabemos, né, que o motivo desse barraco não foi porque ele tava pedindo pro... Também tem vários outros assuntos que o povo... Que eu não tenho nada a ver com isso, mas o povo tá me querendo colocar no meio. Que não cabe a mim vir aqui dar explicações, né? Então, assim, eu torço muito, eu torço muito, assim, de coração. Pra que o Léo e o Dudu se entendam, pra que eles possam conversar, né? Pra que eles possam esclarecer muitas coisas que já saíram aí, enfim, na mídia, em relação a várias situações. E não fala da vida pessoal dele com a imprensa, mas eu acho que já tá na hora, né? Mas, assim, é o meu pensamento, é isso. E eu torço pra que o Léo e o Dudu se entendam, pra que também o Léo possa ouvir a versão do Dudu em relação a vários fatos, né? Outra coisa também que vocês estão querendo saber aí é se eu vou continuar namorando. Eu, sinceramente, não sei, gente. Não conversei com o Dudu pessoalmente ainda. Ele tava viajando ontem, tava jogando, a gente conversou pelo WhatsApp, enfim. Então, ainda não encontrei com ele. Mas acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Cabe a mim, aí ele decide isso. Eu sei que vai ser uma bagagem, vocês estão vendo aí, né? Vai ser uma bagagem gigantesca que eu vou ter que carregar, mas, enfim. Vamos pensar com calma sobre isso. E no mais é só, né? Vida que segue, aí vamos ver o que o dia tá preparando.